Esse cara aí vai fazer muita falta, né? Vai cumprir suspensão, terceiro cartão amarelo, o Paulinho não enfrenta o Fortaleza em 11 jogos, ainda não fez gol porque o golaço dele contra o Palmeiras foi muito mal anulado, deu duas assistências, mas é o verdadeiro motor do time do Vasco. Ele que foi comprado por 6 milhões e meio de reais, um jogador que veio com carinho de aposta, mas já pode dizer que deu certo e esse cara vai fazer muita falta. Aí eu pergunto a você, torcedor, quem entra no lugar do Paulinho? Marlon Gomes recua, coloca o Paier, entra o Jair, forma o meio de campo com Zé Gabriel, Praxedes, Jair, Marlon Gomes, Rossi Verrete na frente? Não, Azevedo. Zé Gabriel, Praxedes, Marlon Gomes, Rossi Verrete e Pec? A escolha é sua.